Hoje a gente vai ter lasanha e mousse de chocolate. E eu não sei como fazer nenhuma dessas coisas, então vai ser divertido. Coloque no liquidificador meio coca de leite e amido de milho. Amido de milho. Meio copo. Não tem a medida meio copo aqui. Não, eu botei 200. O que eu faço agora? É que eu fui cheirar pra ver se ela é bom. Acho que tá. Não que eu saberia quando... Bater de leve primeiro? Sim. Certo. Não, é pra abrir... É pra começar a fraca. Eu achei que eu tinha que, tipo, dissolver um pouco. Eu vou provar só pra provar pra vocês que não é sal. Açúcar. Eu só queria comer açúcar, é verdade. Vocês me pegaram. Chocolate. Chocolate. Não vou provar a manteiga, eu sei que é boa. Tá. 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 Não vou provar. É. Tá. Ó. Próximo, o passo é... Em uma panela Fogo baixo Minha colher rosa Desgrudou, desgrudou, esse é o ponto, esse é o ponto Esse é o ponto Desgrudou, desgrudou, desgrudou Oba Desgrudou Aê Agora vou sentar porque eu fiquei cansada Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto